Olá, tudo bom? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos comentar de jogos que podem parar a internet quando eles forem lançados, porque eles são visualmente lindos e na gameplay também são muito lindos. Se eles não falharem em nada e serem algo realmente bom quando for lançado, esses jogos de fato podem fazer muito sucesso mesmo. Só visualmente eles já chamam a atenção na gameplay também e se de fato a gente puder jogar como é mostrado vai ser maravilhoso. Então vamos comentar sobre esses jogos. Lembrando que se você quiser participar do nosso grupo de promoções, nós postamos várias promoções lá, de periféricos, consoles, etc, etc, acessa o meu link na descrição. E não se esqueça de deixar o seu like também que ajuda bastante a ranquear o nosso vídeo aqui. É muito rápido, leva alguns segundos e vem comigo. Sea of Stars, quando foi anunciado, me brilhou os olhos. Talvez um dos jogos de pixel art mais bonitos aí anunciados. O jogo se inspira muito em Chrono Trigger, porém trazendo um pouco de elementos atual para o jogo, seja de gráficos, iluminação, música e etc. Aqui nós exploramos o mesmo universo dos criadores de The Messenger, que é outro jogo pixel art muito bem feito por sinal. O jogo possui mapas lindos, seja a água, seja o cenário por causa da sua iluminação e uma pixel art impecável à primeira vista. Você pode fazer várias coisas no mapa, como interagir com ele, passar por redemoinhos, mergulhar, o que deixa algo muito mais livre e muito mais divertido de explorar. O jogo possui um combate por turnos, porém um combate por turnos mais atualizado para aqueles que ficam um tanto receoso com esse tipo de combate. Aqui existe um pouco mais de interatividade, como golpes que você precisa apertar o botão mais vezes para você poder conseguir interagir e dar mais dano nos inimigos ou também causar determinados tipos de dano para poder quebrar posturas e dar mais dano nos inimigos. Alguns inimigos aparecem ali com golpes que você precisa dar físico ou golpes de um tipo de elemento em ordem para você poder causar maiores danos, o que deixa o combate, embora por turnos, um pouco mais dinâmico para os jogadores que acham esse combate um pouco desinteressante. O jogo está previsto para sair já esse ano, se tudo der certo, e promete ser aquele jogo incrível para os amantes de jogos antigos. Honor of Kings World, a primeira coisa quando você olha isso, você fala que coisa mais linda, pois é, se de fato esse jogo vier com esses gráficos, essa movimentação, esses cenários, esse jogo vai ser um dos jogos mais bonitos já lançados. Aqui, nós passamos no mesmo universo do jogo Arena of Valor, que inclusive, esse jogo que é um MOBA para celular, ele possui esse nome, Honor of Kings em tradução, lá na China onde ele é lançado. Então, esse jogo é do mesmo, ele expande o universo na realidade do Arena of Valor, porém ele vem com o nome original para cá, que é o Honor of Kings World. E esse jogo, ele não tem muitas informações ainda sobre ele, mas parece que ele vai ser um jogo de ação-aventura, um pouco parecido talvez com Monster Hunter, ou pelo menos com monstros épicos, igual a gente pode ver no trailer. E ele é um jogo AAA, beleza? O que deixa a gente mais animado pelo fato de que esse jogo tem orçamentos lindos, gordos, sabe? Porque quem está por trás do desenvolvimento é a Tessent, que é talvez a maior empresa de jogos, uma das... Uma Microsoft da China, basicamente. A empresa é muito gigante, sabe? Então a gente sabe que o orçamento aqui é um negócio que não deve faltar. Então esse jogo, aparentemente, vai estar muito bonito, não tem muita previsão, não tem muitos detalhes dele. A gente só tem esse trailer, essa gameplay aí, que a gente consegue ver que ele visualmente é muito bonito. E eu gosto particularmente muito de como as empresas ali, orientais, elas colocam cores muito vibrantes nos jogos, elas ficam bonitas, sabe? Fica um negócio que atrai os olhos dos jogadores. Então o War of Kings pode ser um jogo realmente épico, se ele for da mesma forma que ele foi mostrado. Sem dúvida, quando o Tokayu foi mostrado na Gamescom, foi o trailer mais falado de todos. Ele se passa num futuro próximo, em um mundo ali meio que dominado por inteligência artificial. Na verdade, existe uma companhia gigante que cria alguns robôs usando essa tecnologia que serve para melhorar a qualidade de vida. Mas a personagem do jogo, ela é meio que contra essa empresa, porque elas usam umas criaturinhas chamadas de Dokebri para poder realizar, fazer funcionar os experimentos de inteligência artificial. O jogo chamou a atenção pelos gráficos muito coloridos, muito cores vibrantes, bonito, e os números que parecem ser gigantes de atividades que você pode fazer dentro do jogo. Teja andar de skate, planar, patins, por aí vai. E mostrou que é uma liberdade muito boa. Inclusive, o criador do jogo falou que isso aí corresponde mais ou menos a 10% das cidades do mundo aberto do jogo, o que mostra que o jogo vai ter muita exploração, muita coisa para você fazer e se ficar preso e entretido durante o jogo. Nos combates, você pode usar, por exemplo, as criaturinhas também para você lutar em conjunto com elas e deixar aí a luta muito mais animada. O jogo aí parece estar muito criativo, muito interessante, e o mundo aberto dele parece ser muito bom de explorar à primeira vista. Crimson Desert começou como uma parte de um projeto para ser um prequel do jogo Black Desert, que é conhecido por ser um dos MMOs mais bonitos da atualidade. Porém, esse projeto mudou e eles criaram uma nova IP separada de Black Desert. Não deixa de ser um jogo lindo graficamente e visualmente, tanto pelos combates, pelos cenários. Um combate, inclusive, de ação em tempo real. Algo bem feito do Black Desert e que aqui também parece estar muito bem feito. A gente consegue sentir o peso dos ataques, o personagem, meio que a violência gráfica toda que o jogo tem, deixa ele muito bonito e esse conjunto foi o que mais chamou a atenção por todo esse jogo. O enredo até agora de Crimson Desert conta a história de Pyro, que é um continente que foi dividido por regiões e regiões bem diferentes em que as pessoas estão tentando sobreviver devido aos acontecimentos atual no jogo. No jogo, nós jogamos com um mercenário e que vai explorar estas terras. E aqui nós temos, talvez, se não o, um dos Souls Likes mais esperados pelos jogadores, que é o Lies of P. Um jogo bem interessante, tanto visualmente, quanto na sua direção de arte. Nós acordamos aqui numa estação abandonada, numa cidade chamada Kratz, que foi ali domada pela loucura. e você é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Pinóquio. Sim, é um jogo de estilo Dark Souls baseado na história de Pinóquio. E o seu objetivo inicial no jogo é que você acorda sem saber direito o que está acontecendo e você precisa procurar por Gepetto, que foi a pessoa que te criou. O Pinóquio, aqui, ele é uma criatura humanoide também, mas ele tem muito mais aparência de humano do que do boneco. E ele usa vários mecanismos, desde armas diferentes a outros mecanismos integrados ao seu braço mecânico, que pode servir para você atacar os inimigos e fazer diversas coisas dentro do jogo. Desde usar ganchos, puzzles e etc. O combate desse jogo parece bem interessante, bem feito. É um estúdio não muito grande que está por trás desse jogo, mas os caras já tem alguns títulos interessantes no seu catálogo, o que pode tornar o jogo mais promissor ainda. A ambientação, o combate e as criaturas com certeza são o ponto forte e que chama mais atenção aí por esse jogo, principalmente para os fãs do gênero Souls-like. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado desses jogos. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários os jogos também que vocês acham que podem parar a internet, que a galera vai gostar muito quando sair. Se eles forem o que aparenta sendo o trailer, eu pensei em colocar o Black Myth e o Kong aqui, que com certeza é um jogo que caberia muito nessa lista, mas eu já fiz ele no último vídeo ali, então para não ficar repetindo muito assim, eu decidi não colocá-lo, mas vocês sabem que esse é um jogo que caberia aqui perfeitamente. Então eu coloco ele com uma menção honrosa aqui. Então eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo para o popô e tchau!